Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente, que eu acho que eu nunca gravei no canal esse tipo de vídeo Que é abrindo pacotinhos da China Chegou três pacotes, tá? De comprinhas que eu fiz no site AliExpress, que eu vou deixar esse link aqui, ó Tá? É um site super seguro, que eu já falei nos meus vídeos, já mostrei comprinhas de lá E ultimamente eu ando comprando muita coisa no site, porque eles tem promoções super baratas Bom, essas comprinhas chegaram hoje Na verdade, eu acredito, sim, pegando, eu já imagino que pode ser Os valores, por certo, eu não vou lembrar, mas eu deixo pra vocês no cantinho assim do vídeo, tá? Eu vou supor, o que eu lembrar eu vou falar pra vocês Então se vocês querem conferir o que chegou da China, é só continuar assistindo o vídeo Bom, como vocês viram, chegou três pacotes, tá? Os três é do AliExpress Eu vou abrir esse daqui, tá? Aqui vem todos os dados certinho, o valor Então, eu acho, eu sei o que que é, mas vamos abrir Eu vou abrir assim na mão mesmo, que eu acho que não precisa de tesoura, nada E olha que chegou o meu batom Tá? Olha, dentro do pacotinho ele vem assim com plástico bolha Então vem bem seguro Esse aqui é um batom líquido que eu comprei E ele é a cor 33 Depois eu tenho que conferir se foi realmente essa cor que eu pedi, né? Ou não Tenho que conferir porque eu não lembro, na verdade Essa comprinha aqui já faz um tempinho Acho que uns dois meses mais ou menos Não lembro se foi essa cor que eu pedi de batom Mas enfim É uma cor bem bonita Esses batons da China Eu já tinha comprado eles no No Bain Coins E se eu não me engano Custou um dólar e dezenove Um dólar e pouco Acredito que nem chegou a Um dólar e cinquenta Foi um dólar e dezenove Essa aí é a cor dele, ó E ele fica bem mate na boca Bem sequinho Não tem cheiro ruim Não tem cheiro forte E acredito que foi esse mesmo que eu pedi Só pela cor Porque eu tô vidrada em batom assim Mais escuro, sabe? Mais Mais mulher alta Bom Agora eu vou abrir esse aqui Que ele já tá dizendo aqui que é uma case Tá vendo? Pony case E vamos abrir pra ver qual case que chegou Olha que linda Olha, gente Vem também aqui no plástico bolha Vem aqui também essa espuminha Tá vendo? E chegou a minha case Olha que linda, gente Que é a Alice, né? Toda tatuada Eu comprei o meu iPhone 5 E se eu não me engano Eu acho que foi dois dólares Um dólar e pouco Gente, esse eu não lembro Não lembro mesmo Tá? Ó Olha que linda, gente Super fofa, né? Amei Vai ficar lindo no meu iPhone E agora vamos abrir por último Esse pacote Que é o maiorzinho Que eu sei o que que é Porque eu tinha um rastreio E é uma coisa que eu tava esperando Muito, muito, muito Ah, e uma coisa que eu não comentei A capinha também foi em torno de um mês e meio Mais ou menos pra chegar Não tenho certeza E também valor não lembro Como eu disse pra vocês Mas eu vou deixar os valores Tudo certinho Aqui especificado pra vocês E quem quiser o link do vendedor Tá? Em breve eu vou deixar o post no blog Com as fotos E vai ter o link direto pra vocês Estarem comprando Se vocês quiserem Se vocês quiserem E gostaram Tá? Então vamos abrir esse aqui Que eu já até sei o que que é E que é uma coisa que eu queria muito Eu fui ver pra comprar aqui Né? Na minha cidade Em Ribeirão Ou mesmo em lojas online É muito caro, gente Muito caro Mesmo Então eu decidi comprar no AliExpress E chegou muito rápido Chegou em 15 Não Em 25 dias 26 dias Eu sei que chegou super rápido Que é Meu Deus Eu tô até chorando aqui Ai, que lindo Que é a case nova Da Barbie Que aqui é um espelho Ele tá com plastiquinho Gente Você coloca o iPhone aqui E aqui é a case, ó É dessa marca Moschino Acho que é assim que fala Se não for vocês me corrigem Porque eu não sei falar Esse nome em inglês E gente É muito amor Olha isso Espelho Espelho meu Existe alguém mais louca Do que eu? Gente Olha que amor Gente Não é lindo Ela é assim De borracha Aqui ela vê um espelho Tá meio embaçadinho Porque tá com plástico Aqui você coloca O iPhone E aqui Tá a marca, né? E olha que linda Gente Amei Amei muito Porque é muito minha cara Eu paguei 6 dólares E alguns cents Não mais que isso Foi bem baratinho Aqui no Brasil Eu fui ver pra comprar A mais em conta que eu achei Foi 90 reais E eu paguei 6 dólares Então eu não paguei nem 20 reais E valeu super a pena Chegou em praticamente 25, 26 dias Não deu nem um mês Foi uma comprinha Que chegou super rápido Né? Perto das outras Porque essas outras Eu tinha comprado Já mais de um mês Mas chegou tudo certinho Às vezes demora Mas chega Nunca tive problema No AliExpress As comprinhas Que demoraram muito Ou rastreio Deu alguma coisa errada Porque querendo ou não Acontece do vendedor De passar um rastreio errado Ou enfim Extraviar Duas comprinhas Aconteceram isso E as duas comprinhas Eles me reenviaram O produto E eu recebi Então eu nunca tive problema Nunca tive o que reclamar O que dizer mal Do AliExpress O AliExpress Eu tô adorando Comprar lá Tem muita coisa barata Muita coisa legal Com qualidade Mesmo essas roupas Eu acho que tem que saber Escolher Que vendedor Com qual qualidade Se você tem dúvida Conversa com o vendedor Tá? Então é isso Gente Então tá Super aprovado E ó O batom secou Olha como que ficou Sequinho Gente Pra tirar isso aqui Somente demaquilante Bifásico Pra vocês terem noção Porque Não sai de jeito nenhum Ou aqueles lencinhos Da Ruby Rose Que é muito bom Mentira Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Abrindo os pacotinhos Se vocês quiserem Que eu gravo mais Esse tipo de vídeo Me deixa um recadinho Aqui embaixo Pra eu saber Que vocês gostaram Não esqueça de dar o curtir Isso é muito importante Pra mim Porque eu vejo Que vocês estão gostando E também ajuda muito Aqui no canal Divulguem Favoritem E qualquer coisa É só vocês me perguntarem Se vocês tiverem dúvida Em breve vai ter o post no blog Com certeza o vídeo Vai ao ar primeiro Mas vai ter o post lá no blog E aí eu venho deixar o link aqui Tá bom? Então Um super beijo Se inscrevam aqui embaixo No meu canal Se você ainda não é inscrito Porque em breve vai ter uma surpresa Pra você que me segue Pra você que é inscrito Aqui no canal E nas redes sociais Então Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau